Certa feita, a mamãe elefanta ficou grávida ao mesmo tempo que sua amiga cadelinha. Após dois meses, nasceram-lhe a cadelinha seis filhotinhos. Passados seis meses, a cadelinha ficou grávida de novo, então passando-se dois meses de gestação, nasceram-lhe mais oito filhotes. Após um ano e meio, elas se encontraram. A cadelinha agora com 14 filhotes pergunta a mamãe elefanta, Será que você está grávida? Será que vai nascer algo de você? A mamãe elefanta disse, sim, eu estou grávida. E quando o meu filho nascer, todos irão abrir caminho para vê-lo. Quando o meu filhote nascer, a terra irá tremer por onde ele passar. O tempo de gestação é proporcional ao que essa gravidez gera. Há algo de Deus sendo gerado em você. Isso demanda um tempo de gestação, isso demanda um tempo de amadurecimento. Davi esperou longos anos entre a unção e assumir o reinado. Caleb esperou 45 anos para assumir a sua parte da terra prometida. José esperou longos anos, inclusive na cadeia. Portanto, submeta-se aos processos de Deus na sua vida e àquilo que está sendo gerado em você. Porque vai ser algo grandioso. Deus te abençoe. Foi uma folga extremamente difícil de desastar ao que você consegue passar. Oi! Lei é um número 3. Eu vou... Eu vou... Eu vou...